Para de falar de sexo! Essa cabana é muito longe, afinal. Essa cabana é o ninho de amor mais romântico e aconchegante que você já viu. Se um dia a gente chegar lá... Rapaziada, eu não sei vocês, mano. Vou jogar um clube pêngue. Passe o seu jogo direito e talvez você se dê bem. Aí, atores pornô! Vamos precisar disso. Atores pornô? Eu pagaria pra mim. Ah, que nojo! Desculpa por mandar vocês... E aí, atores pornô? Ah, eu tenho certeza de que vão dar um jeito de se divertir, hein? Aham. Aqui, rapaz. Eu estou procurando a chave do escritório do Gary. Aham, eu quase esqueci. Vocês têm que ligar o gerador para ver aonde estão indo. Aham, imagino que sim. Eles por lá fora. Tá bom. Com certeza, com certeza, amigão. Eu achei que o Josh estava me cantando. Nossa Senhora. Também queria convidar ele lá pra cima? Peraí, sério? Que? Não. Meu Deus! Legal, jogo legal. Legal. Boquinha linda? Ok. Que que... É, não é assim. Que te tiro uma selfie? Vou tirar só de mim. É. Ah... Boa tentativa. Filha da puta. Esse é o casalzinho com menos química que eu já vi, mano. Até o... O outro casal lá da traição tem mais química que esses dois aqui. E como você vai fazer isso? Ah, tenho uma ideia ou duas. Tem um bagulho ali. Ninguém mais tá cuidando desse lugar. Que decepção. Propriedade particular. Ainda perfeito errou na hora de escolher o namorado? É. Não sei. Por que que ela parou? A Emília é mesmo uma idiota. Se ela acha que pode se meter entre a gente. Se a gente tiver sorte, ela vai nesse guia até aqui ser devolada por um urso. Concordar. Eu acho que você desperta isso nela. Ah, é mesmo? Ciúme nível épico. Chupa, então. Ciúme nível épico. Ciúme nível épico. Caralho, cara. Opa! O que é isso aqui? Ah, mais estauta de desgraça. Vira. Oh, mano. Tem um palhaço na casa Tem um palhaço Tem um Tem um palhaço na casa Tem um Pra quê? Eu não falei que o palhaço era chato? Vai, dá um susto aí Não deu Aí, ó Esse controle de movimento tá acabando com a minha imersão Ai, ai, ai Que gelo, que ruim que deu em mim Porra, nossa Kazan Que se abram os portões Kazan É o mago Kazan É a mistura do Shazam com a Havan E o Ka Não sei Kavão Eles autorais até nisso? Eu tô tão animado No Shazam Ah, não sei É tipo uma aventura Uma capada sexual Porra Ah, lá vai sexo Eles podiam ter falado, sei lá, catapimba Qualquer merda Não precisa falar Kazan Ficou horrível Ai, meu Deus Fica da polícia Da Hannah e Beth Olha, elas caíram lá A gente tinha se livrado Bom, eles nunca fecharam a casa Ok Tô arrepiada agora Então vai embora Do que você se lembra Foi tudo tão rápido Nem lembro direito o que aconteceu Bem, o que eu lembro é que fizemos um trote Estúpido e meia boca Que acabou matando a Hannah e a Beth Toma ali Não é nossa culpa Se correram pro mato É Como alguém iria imaginar Que fariam algo tão estúpido Eu não consigo entender Se quando eles estão falando de verdade Ou irônico Que essa dublagem Tá meio Tá meio pá Onde é que tava a minha lanterna Agora que eu parei pra olhar Meu Deus Vamos embora daqui, cara Vai dar alguma merda Não era só ter voltado por onde a gente veio Tem sete membros? Um, dois Três, quatro Cinco Tô contando Heróico Heróico Toma que ele quebre a perna, mano Ai, ai, ai Porra Devia ter deixado ela em cima Que ele ia morrer Tá bom Me ajuda a empurrar Me ajuda a empurrar Onde eu imaginei nós dois gemendo Não era desse jeito Acho que eu vou parar Aí, rapaziada Entenderam? Ele fez uma piada de sexo Ai Ela apareceu do nada ali na câmera Puta Puta Ai meu Deus Você tá bem? Que dublaste é essa, cara? É Puta Mano, mas é isso mesmo, os caras de 30 anos que parece que tá na puberdade Ah, nossa Esse lugar tá me dando arrepios E não do tipo bom Posso oferecer um pouco de consola e segurança? Aaaaaah Não vai ter jeito, rapaziada Vou começar a jogar de pau duro Não vou conseguir aguentar Vou ter que fechar a stream, mano Caralho Foto do capeta Símbolo estranho é pintado na parede da mina Não está claro o que eles significam Capeta, né? Porra, histórico Caverna bizarra Deve ser nativo americano, né? Não acho que isso não era... Subo Mec zero, obrigado pelo sub Uhul Engraçado, eles são engraçados Eles são engraçados Nossa, meu estomaguinho tá bem do ruim Esse é um mapa? Bom O mapa é bom O mapa mostra as falhas estruturadas das minas Marcado por um engenheiro Parece que os donos sabiam de o risco do desmoronamento Mas eu não sei ler mapa Esse lugar é uma bela cilada Vamos voltar, vamos voltar no trilho, mulher Estão indo muito longe Tá, mas cadê o sexo? Já, já Esqueci que tem um botão de correr Ah, porra Pra que que eu voltei agora Que eu vi que não tem caminho pra cá Pô, tem um item Ah, aí outra preda Estátua Meu Deus Mostra-me Branco é de fortuna Pô, isso não é fortuna Isso não é fortuna Porra Acho que eu ziquei ela Eu acho que eu ziquei Vocês viram que ela tava Quase sem roupa, né? Porque esse jogo é de sexo Ó, luz na bunda dela Pra esquentar o rabo Vai, anda, cara Aí Sexo e sustos Suxos Engatei ele na talva Quando você comprou esse jogo Não sai tudo de jogo usado Finalmente Uma luz no fim do túnel Tá Saímos Pelo menos Não tinha um botão de correr Ô, caralho Ah, agora que eu vi que Romântico? Caralho Tem isso tudo aqui Ah, eu não vou ficar olhando isso Senão vou Minha cabeça vai ficar Bitoladinha Mano, onde que meu nível de romântico subiu? Meu Deus, minha casa tá virando uma panificadora Porque tão queimando muito a rosca aí? Ah, 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 ah Muito bem Quando o Josh disse que a banda Eu me senti Como um presidente Espera pra ver o quarto do presidente Ah, tá planejando me levar Para a suíte presidencial? Ah, quer dar uma volta Num avião particular? Ah, ah, ah Tá bom, tá bom Guarda pro discurso de posse, amigão Ah, um telescópio Olhando pras árvores Olhando pras nuvens Olhando pra cabana Rui Ninguém morre mais não Tô vivendo demais já Acabei de ver alguém na cabana Tá bem Deixa eu ver Que merda foi essa, cara? E aí, e ficou de boa Parece de novo zumbi Vai Tá tomando chá de cogumelo de novo, gata? Só tem a gente aqui Tua capa Ai, que raiva Ele vai ignorar que apareceu um bicho ali No binóculo No binóculo Ué, pra onde que eu vou? Pra onde que eu vou, cara? Aqui É o chupas Meu senhor Não consigo controlar a lanterna Pra que? Pra que? Pra que esse susto assim? Pra que esse susto assim? Rato com asa Só tava flertando? Respondendo Respondendo Ao chamado do acasalamento Uau Você é facinho É Muito amor pra dar Tava com medo Acho que eu vou virar o Coringa, mano Por que tu fez isso? Porque eu quis Que é a primeira vez que eu tô jogando Porque eu tô em live O que que tem, mano? Deixa eu escolher minhas escolhazinhas, velho Pra quem já zerou É fácil saber o que vai acontecer Eu nunca nem vi isso aqui Eu quero experimentar As escolhas Que droga, Josh Não podia pelo menos ter limpado o caminho Antes de mandar a gente pra cá? Sério? O que foi? Não achei que você fosse do tipo Que vê o copo meio vazio Tem alguma ideia melhor? Pra trás, pessimildo O que você vai fazer? Aí, agora sim Ainda bem que tu saiu correndo, né? Ô, Mike Tem alguma coisa no seu rosto Acabou? É, agora o Mike morre Ok Né, agora Agora, pra nossa felicidade O Mike morre Ah, e ela que foi Puta que coisa Pelo menos foi um Pelo menos alguém Eu acho que eu quero nadar Eu acho que eu quero Ficar invisível E ir embora Qual a série? Olha que água legal Água limpa Ok, Josh Vamos ver se sabe Como ligar a água quente No seu grande chalé chique Cara, que rolê Horripilante Eu tô bem triste Parabéns aos envolvidos aí Fizeram o pior rolê da história Tá todo mundo no cio Só tem cachorro e cadela Tem que sair Nossa O que foi isso? Ai, ai O que é isso? Tatuagem? Tatuagem Jonathan D. Smith Ó Essa É tatuagem Isso aqui é tatuagem Essa borboleta Quem sabe, sabe É tuto Totoleta não Borboleta Isso é borboleta De botar na bunda Bem no cóccix Tá ligado? Tatuagem de safadeza Isso aqui Bem no cóccix As coisas da Hannah Tatuagem de gente Safado Falei O que é esse? Olha só Isso tudo é só sobre o Mike Mike e Hannah Caralho Mostlices A maioria é C Opa Isso não vai dar certo Ele é uma espécie de brutamontes controlado Você vai ficar em casa trabalhando no bordado E praticando o sol menor no piano Desista Ou faça algo realmente doido Fuja de casa ou faça uma tatuagem ou algo assim Qualquer coisa para chamar a preciosa atenção dele Quero dizer É por amor Certo? Então vai fundo Ah, revista Capricho Mano, até agora Acho que a mais suave é a SEMO Até agora ela não falou uma merda Se eu Que eu me lembre Mas eu posso estar me esquecendo Ela falou alguma cagada, chat? Ela foi solteira Ela falou cagada? Ana, Josh e Beth Vocês estão com cuidado para a feijolua e a SEMO Ah Aquele velho está fazendo alguma coisa na minha cabeça Espera aí que eu não li tudo A fantasia é obrigatória Tá Me engatei Não é para vir para cá Cara Não dá para saber se a câmera é horrível Não é para vir para cá Aqui é o banheiro, caralho Estou perdido Nossa, mas também a decoração da casa é boa Você consegue, cara Acreditamos É Isso aí Uhul Vamos lá, Josh Vamos lá Ué Tá fazendo fogo Ué, se comemoraram sem som Comemoraram no mute Ai Vai tomar no cu Aqui, desce Seus malucos Seus malucos querem saber Eu tenho uma ideia para vocês dois Qual Então Eu tenho certeza que em algum lugar aqui a gente tinha um tabuleiro espírita Um o quê? Uau Você tem um tabuleiro espírita? É É divertido, né? É só de brincadeira, cara Não funciona Nada a ver, irmão A gente fazia isso o tempo todo Eu e... Aí, Josh Não ter água quente é meio complicado, não acha? É meio complicado Você precisa ligar o aquecedor É lá no porão Eu quero que vocês tentem achar o tabuleiro espírita Cris, vamos encontrar Vai ser tipo uma caçada ao tesouro Ok Acho que sim Boa Vocês não vão se arrepender Pronta para um passeio? Ai, vai rolar uma fornicação de dois lados agora Vai rolar uma fornicação dupla, mano Porque a mina gosta do cara lá E esse aqui só quer passar a pista em qualquer pessoa, mano Deixa o Cris dar mole na frente dele Para ver se ele não passa a pista no Cris Ai Viu que eu dei uma missão conjunta para o Cris e para a Ashley? Olha lá Acho que eles estão precisando de um tempo sozinhos Zombar, elogiar Vou elogiar Elogia Eles são uma graça juntos Eu queria que a coisa pegasse fogo logo Olha só Eles precisavam de tipo Alto para se unirem, tá ligado? Um tipo de situação traumática Para se jogarem nos braços um do outro Nesse ritmo vão parar na ala geriátrica Antes do Cris tomar uma atitude Olha a fotinha Eu acho que eu sou os lindos de irmã Hannah e Beth Estão ótimos, pessoal Tá bom Quer saber, Sam? Sim, Josh Eu só queria dizer que... O quê? Foi muito importante para mim todo mundo voltar aqui este ano E você sabe que... Você veio, Sam Ele vai, ele vai Esquisito estar de volta Vou ser sincera É estranho voltar aqui Mas eu acho que vai ajudar a gente a esquecer de tudo Não tenta beijar Ah Eu só quero que a gente se divirta, sacou? Aham Tô ligado que sim Cara, ele é muito ruim Na abordagem do flerte, mano Ele é muito ruim Muito ruim Acho que eu consigo descer uma escada velha Uhum Ele vai com muita sede ao pote Quer dizer, eu não queria que você viesse aqui sozinha Sacou? Bom, com certeza É assustador aqui embaixo Isso Não é um lugar para ver sozinha Pega o bastão de beisebol e dá uma cacetada nele Nice Agora isso dá Isso é seu Isso é seu Não quero ficar de gracia pro lado dele não Que ele vai querer me pegar É sua? Eu jogava beisebol com o meu pai o tempo todo Claro que Isso foi antes dele Ficar ocupado demais pra ficar comigo Você não devia ter passado o bastão não Vamos ver o que eu consigo fazer Com essa máquina velha Ah Qual é? Qual é? Apareceu boboleta, mano Será que se eu fizesse piadinha eu continuava com o bastão, cara? Olha a merda Olha a merda O que? Só deixa a luz Para ele poder ver, tá bem? Mano Vou ficar com a mão aqui Para não dizer que eu me mexi Muito boa Olha só, vamos por partes Temos que aumentar a pressão da água antes de ligar o aquecedor Hum, parece meio complicado Não, na verdade é bem simples Liga Trolei Eu não vi que era pra apertar de novo Tá tudo bem Desculpa, desculpa Eu achei que tinha acabado a... Desculpa Ué Relaxa Não é tão difícil É só apertar o botão Quando a luz acender Ok, ok, ok Ah, obrigado Obrigado Eu não sabia Porra, fácil Eu sabia desde o começo Ai, quase errei o Hi-Fi Pega o bastão, pega o bastão Pega o bastão O que foi isso? Pode ser um monte de coisas E nenhuma delas é legal Ai, para com isso Só tô bancando o Josh com você Olha esse sorriso Você assustou mesmo Tem algo a... Ai, cacetei meu microfone Tem algo atrás de você Ai, meu Deus Não se mexa O que foi? Tem algo atrás de você Tá, tá Insiste Foi jogar até zerar? Sim, mas não hoje Te peguei Tá bom, tá bom Ponto pra você 30 a 0 O que? Não, quando ganhou o primeiro ponto? 30 a 0? Não começa com 30? Não, 15 Não é a regra do tênis? Não é a regra do tênis? Isso também, né? Josh Que foi? O ritmo tá tipo... Ficou bolado Ele ficou puto Ele ficou puto Não tem nada de regular nisso Josh Que foi? É melhor saber Ver o que é Por quê? Sei lá E se for tipo Um cano que vai estourar Ou algum problema na fornada Pouco provável Se eu fosse você Não ia querer ser o responsável Em botar fogo aqui Calma, volta Volta e pega o bastão Pega o bastão Ai, não dá pra pegar o bastão Puta que pariu É o Matt, é o Matt Eu já vi Eu vi ali Ele se entregou Ai, ó É o Matt Vai, filha da puta Mas é o Matt Falei, eu falei Ai, é o Matt Que merda Boa Foi boa Muito boa Mas Por que você Fez isso? Tá cheio de coisas Legais De filmes antigos É que Que foi? Não era pra eu ter aproveitado A oportunidade? Você Tá falando sério? Porra, o GameZ2 É muito palmo Não, mas Ben eu queria Foi muito bom Parabéns Parabéns Eu posso te mentir Que a sua brincadeirinha besta Pode ter tido algum tipo de graça Ah, comediante Master Eu não disse Nada sobre piadas Falei da sua brincadeira Foi idiota Agora, ele falou comediante Masters? Eu parei pra prestar atenção agora Comediante Masters Pelo amor de Deus O que você tá vestindo? Descobri Minha verdadeira vocação Por favor Jura que você vai fazer um voto de silêncio Tudo bem Pelo menos você achou Treco Acho que eu tô ruim Eu acho que eu tô doendo Passando mal Eu já tomei susto demais Por uma noite Ok Eu tô vendo um banho quente Na minha bola de cristal Tá bom? Divirtam-se Acho que eu tô doente Tá bem Gostaram? Ah, não, velho Careca, não Ô, velho O teu escritório tá todo do merda Quero entender o que sente Em relação às pessoas Que têm medo do escuro Eu não tenho, velho Velho Eu só falei que eu tinha medo do escuro Porque você mandou Não 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 Então Como se sente em relação Às pessoas que Têm medo Eu vou votar Mano Olha ali, ó Tem um Um pote de barata ali, gente Eu vou votar tudo do outro lado Porque eu tô com medo De ele pegar esse pote de barata, mano Não Não quero o potinho de barata Caralho Que respiração é essa? E agora Vamos investigar mais a fundo Seus sentimentos em relação às outras pessoas O que valoriza e respeita em você e nos outros Por favor, seja meu pai O que diria que é mais importante em uma pessoa? Lealdade ou honestidade? Honestidade Ainda bem que tá do outro lado Então Diria a verdade Mesmo que isso trouxesse a desgraça A um amigo A pessoa que é muito leal Sem ser honesto Ele Mesmo sem querer Ele te leva pro buraco, mano Porque às vezes você vai tá fazendo uma coisa ruim E você vai perguntar Isso é bom ou isso é ruim? E ele vai falar que é bom Porque ele é muito leal a você Mas ele não tá sendo honesto Isso vai ser a sua ruína Hum, vou ter que botar no pote de barata, mano Caridade é superestimada, eu acho Melhor ser honesto consigo Do que ajudar os outros Ele pegou o pote de barata, mano Mas o nosso tempo terminou novamente Ai, não pegou Graças a Deus Novo conversaremos de novo Graças a Deus O pote de barata não foi usado Por que ele ficava fazendo retrospectiva? Foi só uma brincadeira, Hanna Hoje é o aniversário do desaparecimento misterioso de Hanna e Betty Washington Nossa, muita poeira Eu sei que seria Muito importante pra Hanna e Betty Eu jogaria esse jogo se pudesse ficar só conversando com o velho Você é maníaco Olha só Você é loucão da cabeça Efeito borboleta Desculpa Você disse alguma coisa? Ah, não me ouviu? Tava ocupada sendo batida Para! Mike, por que não vai ver aquela cabana de visita que eu te falei? É, é, legal Você ouviu isso? Pelo amor de Deus O que você tá vestindo? Aqui está o seu ingresso para o mundo dos espíritos Mas cuidado com esse tal de Josh Não dá pra pular isso aqui Se é assim que você quer? Eu não posso pular, mano O que eu já vi Jess? É verdade, roubaram Eu te esqueci Aí, viu? Por isso que não pode pular Eu esqueci que roubaram a menina Para comunicar com o mundo espiritual Você precisa liberar sua mente De todas as preconcepções Esqueci todas as inibições E entregar-se à vontade de Outrin Sublimando todos os seus desejos Em nome dos caprichos do mestre espiritual Que sou eu Não diz isso aí E todos os presentes Devem remover seus trajes A meu critério Cris, para Isso é sério Eu tô falando muito sério Meu jogo tá cagado A dublagem realmente não casa A voz e a boca Espera aí Calma aí, Ashley Que eu estou botando meia Caralho, minha meia Caralho, o que aconteceu com a minha meia? Porra, a câmera fica na frente De qualquer jeito, né, mano? Eu vou deixar ela aqui Foda-se Aqui Tá Pera aí Tá Rapaziada, eu quero séria Tem alguém aí Vira Ai, meu Deus Cara Ué A mão deles não tava assim Ah Ah Você tá mexendo? Eu juro Tá se mexendo sozinho Harry Potter Ajuda? Como que a gente pode ajudar? Sei lá O que isso significa? A gente precisa saber Quem é pra poder ajudar Quem precisa de ajuda? Quem é você? Ah Aí vai Ah bem I R M A Tio S Irmãs 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 De quem? Ah, qual é? Isso é sério? Cala a boca Pergunta de quem? Josh Só pode ser É Beleza Olha Que irmã é então? X Seu letrô bizarro E agora gente Rana ou Bete? Quem que eu pergunto? Rana ou Bete? Rana Ou Bete? Rana ou Bete? Rana Então vamos de Rana Com quem a gente está falando Rana? É você? X Meu Deus Isso está pesado Josh Você está? Eu estou bem Tem certeza? A gente pode parar Não Cara, está tudo bem Eu quero ouvir o que ela diz Não sei por onde começar Pensa nisso Se for a Rana mesmo Quer dizer Podemos descobrir O que aconteceu naquela noite Josh Bizarro Eu dou conta Ok Ah Deixa eu pensar Só no que aconteceu com você É Rana Sentimos sua falta E Queremos saber o que aconteceu Pode Contar O que aconteceu? Ela vai falar não T T R A Tra I Traí Traída O que ela quer dizer? Ainda está indo Meu Deus M O R T A S Não Nós não matamos Traída Mortas Traída Mortas Traída Mortas Pergunta a elas o que aconteceu Só assim para saber Pergunta Ashley Quem matou você? Ok Quem te matou? Ana Quem foi? B I I I B B B B B B Ai Tinha um Mano Tinha um capeta ali Tinha apareceu um capeta ali Na biblioteca Puta merda Cris Não pode falar sobre morte no... Não sou a besteira Não faço a mínima ideia Não é verdade Josh Não sei o que está acontecendo Escuta Eu Eu não sei Eu não sei se acha que me sacanear vai me ajudar a lidar com isso Ou sei lá, mas isso não foi legal Josh, não Você queria usar o tabuleiro espírita Ei, calma Não foi culpa da Ashley Eu não preciso disso, tá bem? Vocês estão de sacanagem Ué Ué Devemos ir atrás dele Ah, cara, quer dizer, ele vai ficar bem Dá um tempo pra ele Eu não o culpo Isso foi estranho O ponteiro saiu voando do tabuleiro Tipo, se tava fingindo tudo, fez um trabalho de primeira Eu não tava fingindo Vamos fazer o que ele disse Vamos procurar na biblioteca Ah, o Mike Nossa, tô tão com vontade de saber o que vai acontecer com eles Nossa Tô tão com vontade Quanto pra Jessica tá fingindo que foi sequestrada Mano, tudo é jumpscare de jogo Quase me fez cagar nas calças Que droga isso tá fazendo aí, aliás Não veio de baixo pra cima? Ué, cara A minha luz ali Não, veio de cima pra baixo Cara, não faz sentido Não faz sentido Não faz sentido Jess Aonde você foi? Isso Não tem graça Eu prometo de verdade Que eu não vou te matar Quando eu te encontrar Ah, meu Deus Não Essa foi muito boa Não, não Pera, pera, pera Você tem que ver isso Não tô vendo nada Não, não Não Você gravou isso Ah, ah Olha sua cara Às vezes eu queria não tá certo Eu tava com medo, Jessica Você não pode sair pulando em alguém assim Eu tô no meio do mar Às vezes eu queria não tá certo Me desculpa, eu te assustei Se você mandar isso pra alguém Eu Vai fazer o que? Vou Gente Os jogos Aparece aqui embaixo na Twitch Aparece o nome do jogo Que a gente tá jogando Olha a cara de bunda dele Rabugento Espirituoso Não, não vou Não quero briga Até onde eu sei Ainda tô com as calças limpas Ah, é mesmo É? Vai ter que se esforçar mais Tá me desafiando? Espero que você esteja preparado Porque vai sentir toda a força Das minhas habilidades de susto Ó Você parece tão divertida no rolê, mano Parece parecer uma pessoa tão legal De ter por perto É impressionante Como Sua companhia é boa Ó, Jéssica Quem que tá se fodendo Não sei quem era aquela Parecia a Jéssica Uau Isso aqui está parecendo um paraíso Sabe que eu te conquisto Ai, velho Tá ficando muito raiva Meu Deus O chupacu vai vindo com força Sub O que foi aquilo? O chupacu vai vindo do jeito que vocês não imaginam Eu acho que alguém literalmente vai chupar um cu já já De tanto que esses caras estão com pau na mão Sei lá O lugar assustador A ideia é essa Não Caralho, ratão MC ratão Olá Tem alguém aí? Ai, caralho Não, foi fraco Esse foi fraco Esse foi fraco Os diálogos mais legais dos jogos O ratão tá grande, né, velho? Morra tão grande Cheguei na barraca? Na barraca não, né Na cabana Ah, onde é que eu cheguei? Ó, do Resident Evil 4 Eu não vou fazer um amor aqui não, né Mano, isso aqui é do Resident Evil 4 O que tem aqui? O que é isso? A máscara? Assustar Vou assustar Vou assustar Assusta Assusta Mano Ela vai cair no ar Oh, meu Deus Ah, só isso Eles têm 35 anos Eles têm 35 anos E se comportam assim Eu só te assustei Eu não te deixei encharcado Ei, vou fazer tudo o que eu puder pra te esquentar É melhor começar É melhor não subestimar o meu poder Vamos ver uns vídeos, rapazes Vamos fazer react Vou primeiro achar um lugar que salva aqui Senão, né Se tem que refazer tudo Vou ficar triste Caralho Abrir uma feira do rolo aí Dá pra ver Dá pra ver Você tem que salvar primeiro Calma aí Dá pra salvar aqui? Não dá pra salvar aqui Olha que eu sei que tá salvando Mostra a estatística globais Dialogo original? Ah, tá em inglês Não, não, não Tá ótimo, sim Tá ótimo em português Ai, foi dodói Que dó É horrível Não sei se ele vai sobreviver Matar o servo Consolar Ei, amigo Ah, meu Deus Coitadinho Tá tudo bem Tudo bem Tudo bem Mike, ele tá com tanta dor Cara, acho que o servo só queria morrer E tem um cara alisando ele Ok, amigo Vai acabar logo Corre! Corre! Ai, meu Deus Que diabo foi isso? Eu não sei Meu Deus Tem um abote Ali, ali, Mike Aqui vai morrer um Aqui vai morrer um Aqui vai morrer alguém Confio que aqui vai morrer alguém Meu Deus Não, não, não Aí Aí era arriscar Se eu não vi que era arriscar Ah, pô Tomara que morra o Mike Quase perdi Meu Deus Chegamos Não Não Tança Ajuda, ajuda, ajuda Vamos Temos que ir Caído Mano Pega a chave Abre Ai, meu Deus Deu bom Essa foi por pouco Não devia ter ajudado Mas eu fiquei Um momento ali Fiquei nervoso Podia ter deixado Desculpa Desculpa Não fala merda Mas eu fiquei com medo De ser julgado Pelas minhas companhias Do chat Puta merda Parece que ocorri uma maratona Foi mais ou menos isso Puta merda Parece que ocorri uma maratona Foi tudo muito rápido Eu não cheguei a ver ele Ei Ele não vai chegar entrando Eu prometo Como pode ter certeza? Porque eu tenho certeza Não fica nessa janela aí não, mano Não fica perto da janela não, mano Essa janelinha fraca aí Qualquer um quebra Sai de perto da janela Que surpresa E agora, rapaziada Hora do saco Saco? Alguém escreveu saco Eu li saco Hora do saco, rapaziada Eu sou uma dama E uma dama precisa De um cenário romântico Ah, ok Uma dama quer ficar Abraçada com seu homem Perto de uma lareira aconchegante Com iluminação apropriada Ah, vai ficar bem aconchegante Quando a gente estiver se esfregando Mike Oi Lareira E iluminação apropriada Tá Minha dama Ah Ai, ai Esses casais sem química Ai, ai Nem se comparam Ao meu super casal Eu e minha mulher Bom Isso vai resolver Uma iluminação Adequada Ai, ó Nossa Tão legal fazer isso aqui, ó Usa tão bem Os recursos do PS4 Cadê o fósforo? Cadê o frósforo? Oh, um detalhe Pô, o frósforo é pra ficar aqui na gavetinha do talher Ah, o americano não sabe nada, né Opa Energia? A não ser que você queira beijar o boneco de neve É melhor acender a lareira Pra ontem Cala a boca Isso vai dar merda, né Eu vou puxar Vai estourar tudo, ó É nóis Obrigado pelo bitches Pelo bitches Pelo bitches Hanna ganhando medalha do brown no torneio de junho de aberta Também gosto de você Mas amar eu amo o dinheiro Que você mandou pra mim Ai, ai Esses youtubers, mano Nenhum deles é real É tudo personagem, sabia? Esses streamers, esses youtubers aí Todos só querem saber da grana Ó a merda Ó o SUS, rapaziada Vai, SUS! Ah, droga Sai fora, sai de mim Ah! 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 Puta merda, 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 porra Ah! Ah! O que achou que tinha aí, Mike? Fala sério Ah! No... Mano, eu juro que eu vi alguém ali, velho Ali Frostful? Ah, livro Não tem coisa pior do que um livro Não tem coisa pior do que um livro Ai, ai, pelado Pelado Não, não Não sei se eu tô preparado pra esses níveis avançados De jogo Mano, eu abri um Kamasutra? Eu abri, né? Mano, legal Vou tirar uma foto Vou tirar uma foto Eu copiar e vou imprimir Deixa a minha mulher chegar de viagem pra ela ver O que que é bom pra tosse Ela vai chegar Nossa, amor Tava com tanta saudade No momento que ela olhar pra mim Eu vou tá assim, ó Pelado na sala Ela não vai entender nada Fala Que isso, amor? Fala Aprendi o Kamasutra A arte do sexo e do amor Não tem fósforo, cara Ah, merda Cacete Mike O que? Ah, merda O que? Perdeu o celular, né? Onde que tá? O que? O que foi? Sumiu 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 O meu celular, Sherlock Não tá achando? Ah, merda Não Devo ter perdido lá fora Por que que ela fala assim, cara? Merda Não posso perder meu celular Meus pais vão me matar Você pode comprar um novo Esse é o quarto que eu tenho esse ano Ok Meu Deus Ai, tem um fósforo ali em cima da mesa Eu tô vendo agora Que você não tivesse me deixado encharcada Tentando me assustar Mandou muito mal Desculpa, Jess Provavelmente o celular caiu na água E nem funciona mais Então, sei lá Ei Eu vou compensar tudo Eu prometo Na pirocada, mulher É isso que tá passando na cabeça dele Relaxa Que eu vou compensar você com pica Vamos ver E daí que seu celular caro queimou Porque eu te assustei E te derrubei num rio gelado No meio de uma nevasca Se eu vou te recompensar com pica Mitos e lendas Mitos e lendas nativo-americanos Amor se retornou Tá Opa O que que é isso ali? Isso não tá me deixando nada melhor Mais cima de borboleta E mais cima de cano Defesa ou feitiço que protege contra maus espíritos Ah, então lá tava Tava bem Vou dar mais uma olhada Enquanto passa o AD aí Uma arma Olha só isso É uma lareira? Não Bem mais legal Não, chega de assustar Chega Que tal agora? Meu Deus, por que homens ficam bobalhões com a brasil? Eu ia falar que o homem é um bicho muito limitado, né? Mano A menina vai morrer de potermia Olha aqui como eu fico macho de arma Ela nunca vai entender o nosso amor Tudo bem que ela está morrendo de potermia Deixa só ela viver a minha pissa Tem um fósforo Mas não faz merda Ae, cara Eu acertei Muito bom Bravo Certo, senhorita O que vem agora? Acho que Bom, podia ter alguma bebida Ah Bom, se eu soubesse Tem leite Leite cremoso e azedo Aceitas? Animar 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 Ele é muito emocionado Ele é muito emocionado Ele é muito emocionado Ele é muito emocionado Mas você é meio que diferente Isso faz algum sentido? Não é sua culpa Jess Eu gosto mesmo de você Seja lá quem você acha que eu sou Bom Me dá uma chance Eu vou te mostrar Do que precisa Não, não, não Mulher, você está morrendo de hipotermia Você está morrendo de hipotermia Não aceite uma pizza Como, desculpa Não se rebaixa uma pizza Olha a janela, olha a merda que eu falei da janela Eu vou, eu vou na Eu vou na porta Não vou, não vou Não vou, não vou Não Vou fechar outra Fechar essa Ai, não tem Não tem Aqui, ó Fechar essa aqui, ó Michael, quero essas persianas fechadas agora Ai, meu Deus do céu Tem que ir lá mesmo Não gosto da ideia de que alguém pode Estar espiando lá fora Tá bom, vou fechar e vou morrer Tá bom, vou morrer por você Ó, ó a merda Ó a merda Na hora que virar a blau Catou Catou ele Ah, não deu nada Cara Para de tentar meter, cara Olha a situação que vocês estão Parece ser super confiante Tipo, totalmente sexy e tudo mais Mas no fundo Vou ser honesta Sou Sou meio Insegura Parece complicado Você Animador Você é super gostosa Indiferente Parece complicado Bom de animador, né? Jess Você só pode estar brincando Hã? Você não tem nenhum motivo para ser insegura Ah Você não faz ideia Claro que faço Não é assim que funciona, amigo Você é como eu e todo mundo Somos todos inseguros Mas Você sabe lidar com as coisas Pode chamar de fachada Mas é real É Eu acho que eu sei É Isso é sexy pra caramba Mesmo? É Pode crer que é Vem cá Talvez eu saiba como lidar com você também Ó, já vou deixar aqui para mudar de cena A qualquer momento Não metam o boneco Ó Ó Ó Ó Ó O monstro está louco de tesão já Não Ai, tá Que susto Na minha cabeça Estava outra situação Ai, caralho Na minha cabeça Nossa Na minha cabeça Era outra situação O que foi isso Eu não sei Ok Então vai ver agora Por favor Eu não sei Ó Mike Eu vou pegar o item aqui Mano Mano Das duas Uma Ou vou tomar no rabo aqui Ou a hora que eu virar Ela vai se fuder lá na sala sozinha Dá para entrar É Ó a janela que eu falei O celular da mina É o seu telefone O que Como pode ser Meu telefone Não sei Ele Veio pela janela Sub Ai Vai ser Obrigado pelo sub O que foi Esses cretinos Provavelmente Eles seguiram até aqui Para ferrar com a gente Justo quando a coisa Estava esquentando Morreu 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 Acabou Acabou Então adivinha Vocês não vão Vocês não vão arruinar o nosso barato Ela não está bem Porque eu e o Ico vamos trepar É isso aí A gente vai fazer sexo E vai ser animal Então curtam Porque eu sei que a gente vai curtir Parece a Pipoquinha falando Dá um tempo O que que eu falei De janela O que que eu falei De janela Mas quando Quando eu falo As pessoas ficam Nossa Ele é Não sei Não sei se quero acreditar Que sim Ou que não Será que ela está bem Acho que está Salvar nunca Essa merda Para acabar Josh ficou bem mal Com a sessão espírita É Ele parecia estar levando Tudo na boa Mas Acha que não devia Ter mencionado As irmãs dele Ah Quero dizer que foi para isso Que voltamos aqui É Mas não para ter Uma sessão espírita Acho que fomos longe demais Droga Tá trancado Não tem alguma coisa Muito errada aqui Gente Olha O que Tinha algo Atrás dos livros O que é isso Tem algum Eu acho que tem um fantasma Tá aí Uma boa pergunta Devo apertar É pra isso que eles servem Né Cai que cuzão Aperta Casando Estamos em um filme Agora Se sim Que seja uma comédia romântica Só os Washington Os médicos Tem passagem segredos na casa Eu entendi Eles nem soubessem Esse lugar é super antigo Então Devemos dar uma olhada Depois de você Não, 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 não Você vai Nossa Valeu O BRC do você É um cavaleiro Eu que estou controlando Ah Passou uma baratinha Vai tomar no cu É culpa daquele velho lá Olha as irmãs Metralha Lançando de jeito novo Mano Que foto feia Eu vou pegá-las Fazê-las sangrar E arrancar Suas peles Brancas e suaves 16 malditos anos Esperei 16 anos Pelas belezinhas Da Hannah e Beth O que? Caramba Protetor Deu uma olhada nisso Não é hora De esconder coisa Olha isso O que? Cris O que é isso? Achou Que é o que o tabuleiro Queria que a gente Encontrasse A pista? É, é uma carta Deixa eu ver É, uma ameaça Cris Isso é sério Temos que encontrar O Josh Agora Tatuagem da Tinha uma tatuagem ali? Eu não vi Onde a tatuagem? A foto? Oh Botão errado Cadê? As gêmeas A foto na praia Essa aqui Que eu acabei de pegar A tatuagem no braço Entendi Acho que vou entrar ali Na porta que o fantasma Abriu pra nós O que foi isso? Tem alguma coisa aqui na frente Já Pra pegar Outra porta Acha que alguém Estava mesmo Atrás da Hannah E da Betty Então Andei pensando Sobre algo Que vi antes Com a Sam O que? Era tipo um pôster De procurado Totalmente estilo Velho Oeste Sabe? E? E A Sam Achou que tinha Alguém seguindo ela Então E aí Você tá dizendo Que tem um criminoso Aqui na montanha? Bom Tinha aquele cara Que eu te falei Espera 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 Que cara O cara Que ameaçou Os washington Ele disse Que queria Se julgar O que ele Rui Esse é o Josh Bizarra Toma 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 Cabuloso Ai o palhaço mortal O palhaço Toma Oh É o Josh Isso aí Não é? É não É ele? Não dá spoiler Gente Não vou ler o chat Não vou ler o chat Vamos aqui Não sei Oh 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 velho Mano Mano O pai Vocês Ai ai Pausei sem querer Que o conjuro Quase que ia dar a mão Vocês dizem que o velho Tinha um palhaço pelado Mostraria você Ai De pessoas que você Conhece E gosta Just Bebe Eu não goste de quase Eu não goste de quase ninguém Ninguém dali Isso É um exercício de honestidade Tá bom Esse vai ser fácil Essa aqui é fácil Não gosta de ninguém Ó Sam Mas muito fácil A Sam Match Ele é tanso Mas eu prefiro ele A Ashley Fácil Aqui é uma desgraça Ele é babaca E ela é chata Mas acho que eu vou de Jessica Mano O Mike Não tem como Ih Ele me olhou O Josh Tem momentos Que ele é mais legal A outra é só chata O tempo inteiro A BRK é cedo Me diga Tá muito feio Nesse joguinho Que você joga Com tanto Selo Quem você mais Detesta Ah Isso é fácil Não gosto Da Emily Convencida Demais Para o seu gosto Muitas vezes Falta de confiança Se manifesta Com autoconfiança Excessiva Pense nisso Não acho Que se parece Com Você Tu tá me tirando Conversaremos De novo Ó o paiasso pelado Mano Por que ele tem isso aí Ai Acho que agora deu Acho que agora salvou Espero eu O que tem a salvo Mano Aguenta Tem um indivíduo Que consideramos Como um possível suspeito Ele tem uma história Interessante com a família Washington Ele os avisou Que não deveriam Continuar o projeto De construção Que a terra Era sagrada Para seus ancestrais I I R M A Irmãs Pergunta de quem Josh Só pode ser Que irmã é Então Corre Oh meu Deus Ashley Ei Tomou do palhaço mortal Vem cá De novo Talvez eu saiba Como lidar Com você Também Eles Casalzinho Nada A Será que ela foi De berço Mesmo Ou ela só foi Sequestrada Agora dá para sair Como é que sai Não tem nenhum Botãozinho De sair Conteúdo Bônus Não Sai daqui Vou fechar o jogo Que aí seja Que Deus quiser